Na verdade eu vou reagir, mas não tem muito o que falar, tá ligado? O cara simplesmente escolheu o cara do time dele, não tem o que fazer, eu farei a mesma coisa. Tá, é o simples? Não, sacanagem, fala aí. É o simples, é o simples. Qual o melhor? Na história é fala, hein. Então esquece. Na história é fala, hein. Pelos títulos que o Fallen tem, porque, mano, irmão, a parada é ser campeão, tá ligado? Você pode ser o melhor do mundo na parada, mas Copa do Mundo, o Fallen tem dois e o... O Fallen ainda joga, Vi? Joga, joga. O Fallen é das antigas, né, mano? É das antigas, desde a época do 1.6, desde a época que eu jogava. E ele é muito bom, mano, porque eu vejo que ele, tipo assim, pelo que eu vejo ele passou o cenário, né, mano? Mano, eu posso falar real. Ele é tipo uma entidade no bagulho. É uma entidade, é uma entidade. O Fallen é o cara que... O Fallen é o cara que, mano, muito do CS ter sobrevivido no Brasil foi graças a ele. Pode crer. Certo, foi graças a ele. Tipo um Pelé ou não? A gente já tava loucão, bebê, eu certeza. Não, o Pelé, eu acredito que... É você. Pelé, não, não, eu não sou o Pelé. Mas eu acredito que o Pelé é mais perto de ser o Pelé. Que não é o Pelé, mas é mais perto de ser o Pelé, é o Clodizera. É o Pelé. É, o Clodizera, Clodizera. Bala. Bala, Bala. Clodizera é bala, o moleque... Mas se tromba de AK. O moleque foi, tipo assim, eu joguei em... Quando ele... Assim, ele tá em alto nível, tá ligado? Mas quando eu tava jogando contra ele, que ele tava no maior nível dele, realmente era difícil. Era difícil. Você fumou com a NG? Eu não fumo cigarro, não, primo. De AK. Hoje, PSM, pai. Não troca. Não troca. É, eu sei ligar essa parada de AK, não troca. O Clodizera tem uma história maravilhosa, um super jogador, mas eu tenho que valorizar as criadas da K, né, pai? É. O PSM abre o coração sobre o Clodizera ao vivo. Não posso nem ficar emocionado de jogar com o cara, mano. O cara já sai no YouTube, né? E dá.